Fala bem rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês duas notícias. Buildo Piseiro com sérios problemas vocais e por isso ele mudou a voz no seu novo clipe? Venha entender. Também vou mostrar pra vocês um ato muito nobre de humildade de João Gomes com José Armando, menino que viralizou recentemente interpretando músicas de cantores de Piseiro como a faixa O Apostador de Alanzin Coreano. Mas esse meu ideal conteúdo eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora. Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e, é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. A primeira notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Buildo Piseiro. O que que acontece, rapaziada? Com certeza, se você acompanha o cantor nas redes sociais, sabe muito bem que recentemente ele lançou seu mais novo clipe que vale muito a pena você conferir. está disponível aqui no YouTube, eu posso deixar o link aqui na descrição pra vocês ir lá. Ele acabou que mudou um pouco a sua voz e aí muitas pessoas começaram a lhe questionar, muitas pessoas, cara, sem entender o que é que realmente estava acontecendo. E aí, Buildo Piseiro usou seu Instagram e acabou falando sobre isso. Onde, segundo ele, quando ele estourou ali saindo da pandemia, que ele começou a fazer os shows, vocês sabem muito bem que ele tinha aquele personagem do véio e do véio. E ele meio que, a sua voz em si, nos CDs, em alguns shows, era um personagem. Porém, isso vinha lhe incomodando muito. E ele não estava conseguindo fazer cerca de dois shows na noite, pois não tinha como ficar no personagem direto. E às vezes ele tinha que mudar e as pessoas acabavam ali que estranhando. E aí, a partir de agora, ele resolveu usar a sua voz. Pois é, rapaziada, como vocês acompanharam no título do vídeo, que eu falei que, infelizmente, isso que aconteceu com Buildo Piseiro, porque que devido muitas pessoas já estarem acostumadas com a voz dele no personagem do véio e do véio. E a partir de agora, querendo ou não, muitas pessoas vão estranhar. Mas, na minha humilde opinião, é muito válido ele fazer isso devido que é para o seu bem-estar. Pois a voz dele no personagem estava lhe incomodando muito. E, querendo ou não, Buildo Piseiro faz cerca de uma a duas horas de shows. E o cara fazer isso em um personagem é muito complicado. E ainda mais, como ele falou, fazer dois shows na noite. Outro cantor também que comentou sobre essa situação foi Bondi do Gato Preto. Ele falou que, muitas das vezes, quando ele está fazendo shows, ele se pega já na sua voz original. Como vocês sabem, tanto o Buildo Piseiro como o Bondi do Gato Preto, eles são uns personagens. Você sabia dessa? Mas, como vocês viram aí, eu achei o projeto com o ritmo original e gravei com a voz, a primeira voz, mano. Tipo assim, eu tentei gravar umas dez vezes para conseguir e ainda não ficou 100%. Mas eu vou pegar esses dias aqui e vou trabalhar bem para conseguir fazer a voz original do Buildo Piseiro. Pressão. Porque hoje em dia, tipo assim, mano, eu fui... Quando começaram os shows, ficou aquela frequência, né? Sempre cantando, sempre cantando. E chegou uma hora que não deu, mano, para ficar imitando mais, tá entendendo? Porque cansava muito para você cantar. Tinha shows que eram dois shows por dia. Ou tocando todo dia, mano, sem parar. E não dava, né? E aí eu comecei a cantar com a minha voz mesmo, normal, meio médio assim, né? Como sempre foi. Tipo algo como... Abra o malo e solta o som e vamos dançar forró, menino! Que o véio chegou, papai! Desse jeito. Só que a original, mano, era algo bem mais fechado. Abra o malo e solta o som e vamos dançar forró, menino! E por aí vai. Seria o Biu do Piseiro para tocar de todos os paredão no meu Brasil? E aí foi, foi onde estourou. É... Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Biu do Piseiro falando que a partir de agora aí ele vai tentar sair um pouco do personagem. Eu assino embaixo, eu acho muito bacana ele fazer isso. Pois se está incomodando, não vai ter como ele fazer dois shows da noite somente com a voz do personagem. Eu acho isso muito bacana ele procurar um pouco a sua própria identidade, a voz verdadeira de Biu do Piseiro, a voz original. Mas e você? O que é que acha mesmo, hein? Deixa embaixo nos comentários. A outra notícia que eu resolvi mostrar aqui para vocês é envolvendo o João Gomes. Como vocês sabem, recentemente eu trouxe um vídeo aqui no canal e posto constantemente lá no meu Insta de José Armando, ele que começou a viralizar após interpretar a música O Apostador de Alanzinho Coreano com o cantor Zé Vaqueiro. Dessa vez, João Gomes mandou uma mensagem para ele. Eu achei isso muito bacana, velho. Beijo. E aí, rapaz. Um abraço. Estou aqui, velho. Que dia você vai lançar essas músicas aí sua? Ou já lançou? Me conte como é para eu ficar escutando no camarim. Hoje eu saio de Carazza cruzando meu dedo. Está lançada já, João Gomes. Agora que é o pequeno. Está lançada já. Viu? Sou teu fã, João Gomes. Sou teu fã, eu. Pô, rapaz. Obrigado, velho. Estou aqui, velho. Estou muito longe de casa e tal para gravar televisão e essas coisas assim. E teve um dia que eu estava mexendo no TikTok aqui e só estava aparecendo seu vídeo, velho. Parabéns, tá bom? Vai nessa alegria aí que Jesus vai abençoar. Sempre com Jesus no coração, tá bom, mano? Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, João Gomes fazendo isso para o José Armando. Que moral, hein, velho. Eu achei isso muito massa. Isso mostra a humildade de João Gomes. E José Armando, com certeza. E aquilo que eu falei no primeiro vídeo que eu trouxe. Ele está começando a viralizar. Já soma quase 100 mil seguidores lá no seu Insta. E eu quero mesmo, de verdade, que ele consiga mais seguidores e mude a realidade de sua família. Enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. E aí E aí E aí E aí